Bons dados de desemprego aí, né, a gente teve que, segundo a PNAD, que é a medida que a gente, a pesquisa que se utiliza para medir o desemprego no Brasil desde 2012, é o menor valor para a série histórica aí, encerrada num trimestre em julho. Então a gente tem um desemprego aí que está batendo na casa dos 6,8%. Vamos mostrar aqui alguns gráficos que a gente preparou para vocês, para vocês entenderem o que está acontecendo na questão do desemprego. Então esse aqui é o gráfico que está mostrando aí como que foi essa formação de empregos aí, se a gente comparar com o mês anterior, né, com o semestre encerrado em junho. Então foi formado aí, entre um mês e outro, mas praticamente 201 mil novos postos de trabalho. E foi formado principalmente no setor privado, né. Você tem 281 mil postos de empregos sendo formados no setor privado, mais do que inclusive o total que foi formado, né, porque a gente teve quedas em alguns setores. E você teve quase que uma igualdade, né, que o setor privado com carteira assinada foram 162 mil vagas, mas ainda uma quantidade enorme de vagas sendo formadas aí sem carteira assinada, mostrando aí que existe uma preocupação ainda, reflexo da reforma trabalhista, com a questão do desemprego informal, né. Então a gente tem também, o trabalhador doméstico teve uma leve queda e 4 mil postos de trabalho no trabalho doméstico foram extintos. O setor público teve uma alta de 0,36, mas já adiantando que essa alta foi muito puxada também por informalidade. E a gente tem aí uma coisa bem interessante que o conta própria, ou seja, aquele que trabalha como PJ ou aquele que faz um bico, reduziu. Mas tanto com carteira assinada como sem carteira assinada. Então aqui é um reflexo aí do como que foi aí a formação de emprego muito puxado pelo setor privado, mas também com uma qualidade que podia ser melhor, né, Débora? Exatamente. Muita formação ainda, né, por mais que tenha sido menor do que os postos de trabalho formados no setor privado com carteira assinada, a gente ainda tem uma proporção grande desse trabalho no setor privado sem carteira assinada. Foi menor? Foi. Mas ainda com uma expressividade grande quando a gente pega aqui, inclusive considerando o total. Claro, a gente teve quedas aqui em outros setores, principalmente no conta própria, caiu mais ou menos 115 mil vagas, mas aqui realmente é uma preocupação, né, e um desafio que a gente sempre fala aqui do mercado de trabalho brasileiro, de criar postos de trabalho com qualidade, não só qualidade, em relação à formalização desses postos de trabalho, mas também de aumentar, trazer o aumento de renda. Mas vamos ver como ficou o desemprego, então, aí nos trimestres encerrados em julho. Então, a gente vê aí que entre julho de 2013 e até julho de 2014, você teve uma queda de 1,1 ponto percentual, aí uma queda bem brusca, né? A gente sempre tem esse mesmo formato, você tem o desemprego, vai indo em queda, aí se eleva um pouco, se eleva o desemprego, principalmente quando você tem o fim das vagas temporárias, em próprio dezembro a gente já começou a ter vagas temporárias encerradas, e aí começa a cair de novo, você vê a rapidez da queda do desemprego a partir de março de 2024, bem impressionante, né? A gente estava com desemprego acima de 8% em março de 2000, se não me engano foi de 8,1% que a gente estava em março, e a gente encerra agora em 6,8%. Isso é quase um nível de pleno emprego. Eu não sei até onde a gente vai dessa queda de emprego, mas isso é muito sinal aí de uma economia urbana muito forte. Indústria contratando, setor de serviços melhorando, então é isso que está explicando esse comportamento do desemprego nesse momento, Débora. E até queria chamar uma atenção aqui para um ponto, porque nas barrinhas vocês estão vendo as projeções que o mercado tinha para a taxa de desemprego. E na linha roxa, olha eu, na linha laranja, na linha laranja a gente vê de fato o desemprego. E a gente vê que por três meses ali, março, abril e maio, o mercado financeiro, ou as projeções de uma forma geral, estavam bem acima da taxa. Então ali em março a gente tem uma projeção acima de 8%, e a taxa ficou muito perto dos 8%. A gente tem em abril a taxa ali também acima da projeção, se não me engano ali passando um pouquinho o 7,5% e depois uma taxa prevista ali acima de 7% e um desemprego já mais próximo de 7%. Nesse mês de julho o mercado acertou, o desemprego ficou bem em linha com a projeção. Mas por três meses aí a gente viu até uma projeção bastante acima da desocupação em outros meses também, né, dezembro, janeiro. Então até estavam esperando que as vagas ali temporárias tivessem até um peso maior no desemprego que não aconteceu. E até puxando um gancho aqui com o que já foi falado no ICL Notícias, primeira edição daquelas projeções do mercado de desemprego ao longo do tempo, que sempre vem aí puxando para cima a projeção e o desemprego indo na outra direção. Então aqui a gente vê isso de uma forma bem clara e bem nítida.